Olimpíadas de Paris começaram Começaram ontem na verdade Não, eu não vou falar aqui do uniforme dos atletas do Brasil Sou estilista O que eu venho na verdade falar com você é saber se você tá preparado pra assistir o Karatê Nos Jogos Olímpicos de Paris Eu tô preparado também Sempre tive na verdade, pena que não vai ter né É isso Os Jogos começaram ontem e eu tenho recebido tanta mensagem Stênio, bota a programação do Karatê aí Stênio, qual vai ser o dia do Karatê? Stênio, por que você não tá falando nada da competição de Karatê? Nos Jogos Olímpicos em Paris Em 2024 Sendo assim, eu acho que tá faltando alguém nesse nosso YouTube de cada dia Explicar um pouco sobre o Karatê nos Jogos Olímpicos É isso Simbora Esperada Muito bem, Karatê Olímpico Espera, deixa eu te tirar aqui esse negócio aqui Pronto Uniformizado Karatê Olímpico Assim, deixando um pouco de lado os xingamentos alheios Primeira coisa que a gente tem que entender Tem os esportes do Circuito Olímpico Que são olímpicos Que estão na Olimpíada E tem os esportes filiados ao COI Que o COI reconhece que eles são esportes Mas nem sempre eles estarão nas Olimpíadas Depende muito Sim, é isso que você ouviu Tem esporte que é filiado ao COI Mas ele não participa da Olimpíada Às vezes como convidado Futsal, na Olimpíada do Rio Futsal ele não é olímpico Tem Olimpíada que tem Tem Olimpíada que não tem Tem esporte que sai também Taekwondo, né Que é da mesma área assim Luta Nossa Já teve Olimpíada que ele não participou E teve Olimpíada que participou Então não falem só do Karatê não Ah, mas esporte convidado? Como assim? Imagina comigo Você quer fazer um churrasco Você comprou as carnes, as bebidas Para um número X de pessoas Aí Você vai ver que não vai dar Aí você pega Convida mais algumas pessoas E fala Ó, se vocês quiserem vir Vocês trazem o que vão comer E o que vão beber É quase isso O país sede do evento Ele tem direito a X esportes De botar como convidado Que foi o caso do Karatê Na Olimpíada de Tóquio O Japão, na verdade O Japão, cara Ele foi um pouquinho esperto Não esperto não, né Ele foi realista Ele estava contando Nós somos o berço do Karatê O Karatê não é olímpico Nós somos o berço do Karatê A gente tem garantido Umas 4 a 6 medalhas de ouro Só teve uma, né Mas assim Competição Deu ruim Mas aí qualquer leigo Pensa Poxa, mas são reconhecidos Pelo Comitê Olímpico E participam como convidado Da Olimpíada Mas não é essa Olimpíada O COI Comitê Olímpico Internacional Ele reconhece Não Esses esportes aqui São filiados da gente A gente reconhece, né Eles têm potencial Para ser olímpico E podem participar De algum evento Como convidado Mas também tem o circuito olímpico Ah, Estino Como assim circuito olímpico? Não serve para nada? Não Por exemplo Tem o campeonato mundial Da WKF Ok, tudo bem Como também tem o da JKA Mas Tem os jogos pan-americanos Que está dentro Do circuito olímpico Os atletas do Brasil Eles não competem Pela CBK É a Confederação Brasileira De Karatê Que é filiada Da WKF Não Eles competem representando O COBE O Comitê Olímpico Brasileiro Que o COBE É filiado ao COI É como se fosse Uma confederação nacional Que na verdade é Mas é um comitê De todos os esportes E que se filia A uma entidade internacional Que no caso Seria o COI Por exemplo CBK Nível nacional WKF Nível internacional E desde que eu me conheço De gente Que eu vejo o Karatê Tentando Nessa briga aí Para ser olímpico Vi a gente Que é da WKF Várias vezes vibrando Poxa Quase que a gente entra A gente perdeu Para o Baseball A gente perdeu Para o Golf E lógico Quando ele foi Quando ele teve A chance de estar Na Olimpíada Como esporte convidado Cara Foi vibração Todo mundo vibrou Eu sei Tem repulsa A WKF Ficou chateadíssimo Tentou Boicotar Até mais o pessoal Era o Karatê O pessoal do canal Grande maioria É assim É Karatê Tá dentro Ah mas é Cobra Kai Tá dentro Ah mas é Daniel Laru Tá dentro Então assim é Karatê E a gente que está Mais inteirado A gente sabia Desde o começo O Karatê está como convidado Ah a Federação do meu Estado Começou a vender Que o Karatê já era Olímpico E não sei o que E começou a diminuir as outras É Teve isso também Que na verdade Chamar de Olímpico Isso aí nem tão assim O problema foi Quando começaram a chamar de Oficial Porque a partir do momento Que você fala Não Eu sou Oficial Então você que me afiliado aqui Você é não Oficial Você é clandestino Pronto Aí a confusão começou Aí daqui que o dirigente For se explicar Para essa pessoa Que estava chateada Que está falando Como é clandestino For se explicar Aí já tinha processo Rolado Eu já vi até que rolou briga O termo Olímpico Tudo bem É o formato da competição O formato ali Do Karatê Que eles organizaram Que está filiado Ao Comitê Olímpico Eu acho até o termo Mais bonito Que está dizendo Oficial E dá menos confusão também Beleza Olhando para aqueles arcos Ali atrás Não confundam Formato de competição Federação e etc Com estilo de Karatê Eu estou aqui Exatamente nesse Parque Olímpico Das Olimpíadas Que ocorreram aqui na Alemanha Aí simplesmente Pessoal Eu estava aqui Do outro lado Na verdade Aí tinha um cara Treinando O Gojushi Hoshou O cara está Xotokan Tranquilo Até aí tudo bem Aí eu fui para perto dele Para tentar depois Puxar o assunto Aí chegou outra pessoa Ah você está treinando Karatê Que legal Mas o seu estilo É Olímpico Ou é Xotokan Eu vi o fogo Nos olhos desse cara Então não confunda O pessoal Escola de Karatê Estilo Xotokan Gojushi Hilt Titori Hilt E etc Com formato de competição Uma coisa boa Do formato Olímpico Foi que Espalhou aí Esse formato da WKF E deixou conhecido Por que Ai não Mas só Olímpico não É o Karatê Que teve nas Olimpíadas Então Tranquilo Chamar de Olímpico Estilo Mas eu sou totalmente Contra esse tal Desse Karatê Olímpico aí Cara assim Teve muita coisa boa Como teve também Coisa ruim Coisa boa Aumentou a visibilidade Do Karatê Teve gente sim Pegando carona nisso Só para vocês terem ideia Eu conheço gente Que Nunca passou nem perto Da WKF Nem para assistir Uma competição Quanto mais Está disputando Qualify Está brigando por vaga E usou sim Da Olimpíada Tudo bem Tudo bem nada Usou da Olimpíada Olha Isso aqui é um esporte Olímpico E não sei o que Quem sabe Se o seu filho Não pode ser Um futuro atleta Olímpico de Karatê Sim O Karatê Aumentou a visibilidade Eu não sei vocês Mas sempre que eu vejo Karatê na mídia Independente de federação Eu acho legal Eu acho legal Tirando aqui Tudo bem Eu sei Tem aquela picaretagem Lá Foi campeão mundial De Karatê online O menino nunca fez Karatê Não Eu não estou falando desse tipo Estou falando da parte boa A parte boa A parte ruim Foi que Os equipamentos Que já eram caros Os equipamentos aprovados Da WKF Ficaram mais caros ainda O preço das competições também Ficaram mais caros também Eu já vi gente no Brasil O atleta competiu Catar individual Catar equipe Aí Catar individual Pro ranking E comitê O cara deu mil reais Mil reais Assim Mil reais Só inscrição E eu achava que o meu avô Estava errado Não tu está pagando Pra apanhar E falando novamente Dos jogos Em 2021 Porque a Olimpíada Do Japão Era pra ser 2020 Mas aí teve a Pandemia E etc Aí ocorreu em 2021 E assim Está bem nostálgico Porque todos os atletas Do Karatê Que tiveram na Olimpíada 2021 Que a gente acompanha Nas redes sociais Estão tudo postando Poxa Três anos atrás Eu estava lá Foi experienciar E fale que foi Quem teve a medalha Teve Você tem uma medalha Olímpica em casa Até mesmo o cara Que ganhou com outro Sêndio classificado Que é o mais polêmico O pessoal diz Isso aqui Ei Daqui a Dez anos Tu acha que ele vai dizer não Eu na verdade Eu ganhei Mas eu devia ter perdido A medalha Olímpica Papai Medalha Olímpica Os louros Olímpicos Desculpa aí pessoal Esse assunto aí A gente fica transtornado Mas voltando Na última Olimpíada A gente já sabia Que não ia ter Karatê Nos jogos de Paris Agora Não era novidade Para ninguém Como também A gente já sabe Que em 2028 Na Olimpíada Dos Estados Unidos Já está fora Durante ainda Seis meses Alguns atletas Da WKF Eles tentaram Fazer uma campanha Para chamar a atenção Do Koi Para que tivesse o Karatê Em Paris Até eles faziam A torre aí Feuzinha assim Eu acho Sei lá E tirava foto E marcava o call E etc Querendo a Olimpíada Em Paris Mas deu certo não Karatê Sem moral Mas assim Um esporte lindo De público Galera gosta de ver Engaja muito Principalmente a parte De comitê E assim Tem uma característica Exclusiva do Karatê Tem competição Por exemplo Taekwondo Só tem competição De combate De luta Vai ver o pessoal Competindo Kati Na Olimpíada Mas O Karatê Tem o Katar E na última Olimpíada Deu público É diferencial É diferenciado Só você ver Pelas redes sociais Karatê Aproveitou Essa visibilidade Do Karatê Fez o marketing Do caramba Em cima dele Ou vocês acham que não Por exemplo Aquele filme do Karatê Kid Que não é sobre Karatê É sobre Kung Fu Usou o nome do Karatê Chamou Chamou Toma esse bite aí Mas Stênio Como é que o pessoal Eu imaginando Como é que é a cabeça Do cara do Kori No comitê olímpico internacional Ah Karatê É tão ótimo Como o judô Acho que é a mesma coisa Tudo kimono Mas é diferente Um tem os gritinhos Os outros não Show Karatê tem que estar Nos Jogos Olímpicos também Assim Fixo Pesquisa Dá uma googolzada lá E fala Não Mas a WKF Não possui A grande maioria Do Karatê do mundo Aí vem eventos De entidades grandes JKA WKF Que o Kuxim Falou Ué É mais complicado Do que a gente pensa Caramba Esse Karatê é muito espanhado Como é que eu vou unir Esse povo A WKF Na verdade Tentou Eu participei De dois mundiais unificados Só a WKF Que não participou Eu entendo também Não A gente já está aqui Com o pé No Olimpismo É só vocês Direm pra cá O problema Muita gente Não quis esse formato Ah Não gosto Esse evento Unificado Da WKF Que eles criaram Outra entidade Na época Só pra fazer esse evento Explicando rapidinho Como que acontecia Tinha o Karatê Tinha o Karatê Pula-pula mesmo Esse com proteção Tinha o Karatê tradicional Com todas as suas competições Fukugo Embu E etc E tinha também Algumas áreas De Karatê De contato Ou seja Era três formatos De mundiais Em um só Uma boa ideia Que não foi muito pra frente Pra gente que lutava Mundial WKF Cara Ficou pesado Porque era um ano Mundial WKF O outro ano Esse Mundial Unificado Aí foi durante Eu participei Dois anos Aí eu segui Esses quatro anos Um ano WKF Um ano O WK O KW Não sei E não vai achando Que só foi o pessoal Da Interestilo Que abraçou Essa ideia não A Manuela Espesato Que é Atleta JKA O Bruno Souza Que hoje em dia Tá no Karatê Combat E no UFC E etc Eu Tive chance De estar com eles Na mesma seleção Estão representando O Brasil Campeonato Unificado Era uma boa ideia Alimento quem sabe No futuro Não sei Ou alguém da WKF Pega essa ideia também Não sei Gente Então o que eu faço Então Vamos lá Você gosta de queda No Karatê Aí você pode ser o judô Gosta de chute Aí você vai atirar Tá com ele Eu queria ver Bem bombom De braço Vai ser de um boxe E os pula-pula Pula-pula Tem um bocado de esporte Tem que pula-pula Pra caramba Tem até saltos ornamentais E se você chegou Até aqui nesse vídeo Obrigado por ter Assistido esse vídeo Aqui né Tamo junto Você faz parte Desta família full time Espero que o pessoal Que tava perguntando Sobre o Karatê Nas Olimpíadas Eu tenha Ajudado assim A clarear um pouquinho As ideias E é isso Vou agora Dar um rolê aqui Tentar dar uma treada Vai tá um pouquinho É o freio visível É Eu poderia até falar Da gritaria Tá com ele Mas deixa quieto Tentar dar uma treada